Olá, meu nome é Talita, eu sou formada em Comunicação Social, Educação e Jornalismo e eu utilizei todo esse meu conhecimento mais de comunicação para aplicar a educação. Então desde 2008, desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei com o uso de mídias voltadas à educação. Eu sou coordenadora do programa Jornal e Educação, chamado Vamos Ler, que acontece em Ponta Grossa, no Paraná, onde a gente utiliza como instrumento primeiro o jornal, quanto recurso de informação, para formular táticas educativas em sala de aula. Eu sou especialista no uso de tecnologias na aprendizagem, faço mestrado na área de tecnologias e educação e todo esse meu estudo tem como base a educação. Eu acredito nessa necessidade de criarmos ecossistemas comunicativos nos ambientes de ensino de forma que a gente consiga realmente contemplar o aprendizado social do aluno dentro do seu aprendizado escolar. Nós não podemos deixar que a escola seja algo separado da sociedade. Então nós temos que aproveitar todo esse potencial, todo esse conhecimento que o aluno traz, todas essas intervenções ao qual ele está submetido fora da sala de aula, para que isso também faça parte do aprendizado dele. tornando o protagonista dentro desses espaços educativos, mostrando que essas interações com o professor e com as outras pessoas que convivem nesse espaço, elas são enriquecedoras, tanto pessoal quanto educacional, para que o aluno consiga conduzir as suas ações tanto dentro quanto fora da sala de aula. Levar textos midiáticos, levar a mídia, levar a informação e a comunicação para os processos de ensino são formas de mostrar que a sociedade é composta por pessoas. A gente fala muito de comunidade, a comunidade é formada por pessoas. Se nós falamos que existe uma comunidade escolar, que existe uma comunidade fora da sala de aula, nós precisamos perceber que essa comunidade fica pelas ações das pessoas que estão dentro dela. Faz bom que ela cresça, com que ela se fortaleça, que estão ali unindo os seus esforços em busca de algo maior, em busca de um crescimento. E esses esforços, essa atuação com comunidade, esses esforços em comunidade, eles vão ser muito mais enriquecidos quando houver diálogo. E esse diálogo é proporcionado pelo acesso à informação. Quando você tem conhecimento, você tem alguém para dialogar, você tem essa troca e essa construção dentro dos ambientes. Então, se eu tenho uma ação protagonista na sociedade, por que eu não posso ter essa ação protagonista em sala de aula? Eu também não posso construir dentro do meu processo de ensino e aprendizagem. Então, é isso que eu procuro mostrar para os professores, com os quais eu trabalho, isso que a gente procura levar para os alunos, é mostrar para eles que eles têm autonomia, que eles têm opinião, que eles têm crítica, e que eles podem não apenas absorver esse conhecimento, mas que eles também podem participar e construir junto esse conhecimento. e passar o conhecimento que eles têm, favorecendo esses espaços de ensino. E os espaços de ensino, eles estão em todos os lugares, eles não são só exclusivos da sala de aula. Então, na minha visão, a comunicação é muito importante por trazer esse entendimento de que nós estamos aprendendo o tempo todo e nós estamos aprendendo o tempo todo com outras pessoas, com a tecnologia que nos é colocada, com as ferramentas que nos são colocadas, e que nós podemos ter aproveito disso para tornar todos os espaços mais comunicativos. E através da comunicação, nós conseguimos entender e nós conseguimos unir os nossos conhecimentos, as nossas forças em busca de crescimento maior, de um objetivo maior, porque nós temos diálogo, porque nós temos esse acesso em todos os ambientes. Espero poder contribuir muito nesse conselho consultivo. Obrigada.